Ministrado agora, prefeito Ageroneto, a secretária de Vinícius Soa de Cultura e Turismo Por aqui, doutor Joab Soares de Lima Secretário de Saúde, homem de Bezerra, líder do prefeito na Câmara, vereador E vamos agora para a inauguração do estande da Mostra Cultural do doutor Etio Gouveia Ao lado do prefeito Ageroneto